Salve família! Seja todos bem-vindos para mais um dia de Zorander aqui no canal. Mano, estou aqui para fazer a primeira ronda na Península de Cola, mano. Vamos começar mais um desafio. Olha só, como sempre, como nós sempre faz, né? Vamos desvendar aí todo o mapa. Temos três torres, não faço ideia de como seja o caminho, de como vai ser. Tudo novo. Tô com o Tuz Tatarinho, mano. Não sei se foi uma boa escolha, mas o bicho velho dominou os outros terrenos. E sim, bora então com esse bicho velho aqui mesmo. Já temos alguma coisa aqui, eu já vou pegar. Exibir tarefa, aceitar. Beleza, já vou aceitando. Mano, eu acho que ele dá conta. Segundo os coleguinhos aí, mano, que me acompanham, o Tatarinho foi feito para dominar qualquer Jash que tiver pela frente, mano. Então, eu já estava acostumado com o mapa da Rússia, né, mano? Agora, eu vim aqui para a neve de novo. Confesso que não sou muito fã da neve, tá? Mas temos que encarar. Fazer o quê? Tem que fazer, tem que fazer, né? Não sou muito fama. Eu sou mais o parro, né? Mais a lama. Então, assim, cada um, cada um, galera. Não desfazendo de quem curte, de quem gosta, né? Mas é um caso à parte. Deixa eu ver para que lado que eu vou. Vou ter que ir por ali, ó. Eu acho que a gente vai vir aqui. Depois a gente vem aqui e a gente segue para cá, para algum lado. Mano, é horrível você desvendar mapa, né, para um lugar que você nunca foi. Olha aí, cara. Vamos lá. O Tuz é o bicho velho que vai dominar. Ainda que se for aquela nevasta, né? Aquela neve sem muito barro. Porque geralmente, mano, os atorreiros na neve é cruel, ó. Tem mais um atributo de tarefas. Se Deus quiser, nós vamos vencer mais um mapa aí. Tem que vencer, galera. Não tem uma opção, não. Tem que vencer. Ó, a gente tem mais um outro negócio ali. Eu não sei quem quer. Por enquanto, ó, mais um atributo de tarefas. Por enquanto, o Tatari está dando conta do negócio. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Justamente, galera. Vamos por aqui mesmo. Vou atorar aqui, mano. Olha só, cara. Neve é cruel, mano. Mas ele está ali, mano. Se ele der um ponto lá daqueles outros mapas, cara, esse aqui vai ser... Vai ser barbatinha. Vai ser fichinha. Peraí, mano. O lixo velho é tal, né? Então, galera, assim, ó. A neve não tem... Não tem... Eu não tenho sim o que reclamar, assim, coisas assim, sabe? O desafio é igual, cara. É bem dificultoso, tanto como na lama, quanto aqui. É só mesmo o paisagismo, tá, galera? É o paisagismo que eu quero dizer. Eu gosto mais do verde, da lama, né? Então, a gente vai demorar um pouco aí para se adaptar a esse mapa novo, né? Essa região. Mas isso é normal, galera. A gente... É tudo estranho. É tudo estranhamente estranho, né, cara? E isso a gente acostuma depois, ó. Temos chegando na primeira torre. Já estou sabendo que Mandra vai ser osso. Os caras querem me ver passando raiva de apá lá, mano. Xingando, se incomodando. Por que eu vou para lá, se eu posso ir aqui? Acho que deve ser a próxima torre. Olha, mano. Estou tão tomando, tá bom. Olha, mano. Está indo super de boa. É isso aí, rapaziada. Bem-vindos a isso. Coníscola de bola, galera. Vamos ver aqui, vai. Massa, né, só neve, mano. Olha lá o barrão lá, mano. Olha o barrão lá, mano. Olha o barrão lá, mano. Olha o barrão lá, mano. Já viu o barrão? Os objetivos. Nossa, caralho do céu. Olha o tanto de coisa aqui, mano. Eu peguei só um, dois, tem. Nossa, cara, tem atributos pra caramba. Olha a outra. A outra torre está longe agora, hein. Acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aí. Vou resgatar aqui. Olha, vou pegar o tesão que eu vou lançar aqui. Vamos embora. Vou pegar o porto caminho, galera. Tá até um friozinho na barriga, cara. Dá até um medinho, né, a gente começar em outro mapa. Mas faz parte dos desafios aí do Snow, né. Até aqui na gente enxerga. Depois, só Deus, mano, pra guiar a massa. Peraí, mas eu posso... Será que eu não consigo torar por aqui, galera? Pô, ele tá caminhando. O negócio é... Olha, é arvorezinhas pequenas. Vamos ver. Não, olha, foi. Não sei o que esses árvores tem aqui. Não vai ver as predas aqui, não, cara. É, doida, é, Gilbisclay. Nossa senhora, Gilbisclay isso. O bicho velho. Olha aí, mano, trepa em tudo. Ah, daí sim, né. Daí sim, cara. Cruzes, mano. E agora? Eu botei o guincho ali de... Isso aqui não vai recuperar mais, não. Mas, olha só, mano. Ainda bem que eu peguei aqui no começo. Já começando com o capote. Tô até com medo de ver o resto da missão, galera. Jesus, mano. Vai ser horrível. Eu vou tornar de novo, cara. Com os coisinhos que estão aí, são como meidonça, rapaz. Eu só fui ter uma coisinha errada ali, mano. Eu até tinha visto a estrada ali, galera. Fiquei passar aqui no cantinho e eu morri. Olha isso. Mais perto, cara. Meu Deus, mano. Já tô vendo a estrada. Como eu disse, é uma fatiga já. Mano, essas... Essas oito rodas nele aqui ajudam muito, galera. Olha isso. Opa, tem umas estradas também. Que show, cara. Tô fazendo duri-se, então. Agora aqui os pneus com corrente vão ter que pegar. Eu, particularmente, galera. Eu vou falar pra vocês. Dependendo das estradas aqui no Alasco, ó, aqui no Tegelo Fino, ó. Um patinho. Precisa entrar se corrente aqui pra ter aderência. Mas, geralmente... Opa, tem mais uma torre bem aqui perto. Eu acho que, provavelmente, a gente vai entrar aqui, ó. Provavelmente. Eu gosto de usar os pneus bons pra lama. Por exemplo, no Alasca, que era neve, mas a maioria do trecho era lama. Era neve com lama. Não era estrada, assim, apavimentada. Que na estrada apavimentada, assim, ó. Se você não tiver os pneus com corrente, ele fica assim, ó. Somebody love, mano. Dependendo da subida, ele não tem muita tração. Ele patina, você não tem o controle do veículo, né. Então, por isso que é o bom, o legal e o interessante a gente dar um arromba, assim, ó. Descobrir o mapa pra você ver o trajeto. O que vai ser mais uso e fruto pra você. é o que vai ser melhor. Ó, aqui já tem estrada de terra. Pode nem ser, né. Ah, ele já metiu isso aqui. Eu acho. Eu acho não. É aqui, ó. Eu já entro aqui. E já subo aqui. E já vem por aqui. Azar, isso não é por aqui. Vai ser, ó, mano. Aqui já tem um amassal, ó. Vou botar o caminho cá. Ó, ele não é pouco, não, hein. Olha, mano, o gelo quebrando. Que da hora, cara. Que legal, mano. Ele não tinha pegado essas partes do gelo quebrando, não, mano. Ó, é que ela, aqui nós estamos falando do tatarim. Temos que respeitar, né. Agora o caminhão carregado é outra coisa. Depende do caminhão também, hein, mas ele tem outros que é. Já vai deixando a sua dica aí pro Lucas aqui, mano. Pode deixar a sua dica no comentário aí. Esse caminhãozinho bom pra gente usar. Vamos pegar aí o que a galera falar, né, cara. Não, vai sacanear, mano. Tem que dar a dica dos bãos mesmo, hein. Chegamos mais na torre. Meu Deus do céu, mano, né. Mais objetivos, provavelmente. Novos objetivos. Opa, já tem mais um ali, mais um ali. Caraca, mano, é bastante coisinha que tem aqui pra nós fazer. E agora, meus amigos, ó, eu tenho que descer, eu vou voltar por aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Olha, cadê? Eu vou voltar aqui, vou passar pelo cantinho aqui. E aí a gente dá a volta aqui. Desce aqui. E sai aqui. Nossa, mano, olha a estrada ali. Será que tem estrada pra lá, cara? Mano do céu. Estamos ferrados. Vamos fazer a manobra de Remitz aqui. Beleza. Tá, agora. Escalador, caralho. É monstrão, mano. Ó, aqui era o cantinho. Falou que ele ia passar, né. Aqui, agora não é uma bola. É pra gente virar dano, amigo. Aqui, serve muito pesado, que a gente tem contos de decoragem e legais aqui não, hein. Cara, esse tatarinho aqui, mano, muito bom, galera. É o chão, hein. É, eu vou seguir com o combinado que eu quero pegar aquela melhoria, né. Vou pegar ela aqui, já que eu tô aqui perto. Eu pego todos, galera. Mesmo que daí assim, eu não tenho que estar de fresco, depois de só buscar ela ali pra ativar. Não é nada. Acho que é pra gente concluir a outra missão. Seria essa aqui. Agora, meus amigos. A gente vai vir pra cá. Mano do céu. Eu vou atravessar por aqui, cara. Seja o que Deus quiser, mano. Azar. Azar, mano. Vou ver o caminho em H aqui. Fé em Deus que ele é justo. Vamos embora, vamos embora. Mais pra última turma, galera. Aparentemente, aparentemente, abusadamente, parece que tem um pequeno mapa, galera. Mas a gente descobre todo ele, um perigo imenso. Olha, isso ali é um rio, cara. Meus bichos, mano. Olha lá, tô vendo a torre lá, mano. A torrezinha lá no horizonte. É, eu vou por aqui mesmo. Tem um lugar pra nós, hein. Olha essas prédas, mano. Vai ser o osso, cara. Mas é que eu posso atravessar aqui, cara? Vai quebrar esse rio aqui? Olha aí. Nossa, meu Deus. Tô partindo. Tô fazendo um driftzão com o tatarinho, cara. Olha isso aqui. Mano, ele nem vira. Ah, minha senhora. Que doido, ó. Tô doido, mano. Cara, nós passar ali carregado, mano do céu. Vai ser o osso. A queda do duro, hein, mano. Jesus, cara. Ah, particularmente, eu achei pequeno, galera. Já estamos indo pra terceira torrezinha lá, ó. Vamos botar um Hzinho. Um Hzinho, eu tô muito demais nesse caminho, né, né? Pra alguns veículos, né? Pra alguns veículos, né? Pra alguns veículos, aí. Deixa eu usar-se. Vou procurar esse aqui, né? A barra é que isso é verdade, ó. Então, ó, às vezes... Tô vendo ali a nossa cor. É, dava pra cortar por ali, mas a gente já que tem um caminho aqui. Cara, aparentemente, eu tô achando meio tranquilão o mapa, cara. Mas... Meus amigos, depois a coisa fica feia, né? A gente começa a levar os carregamentos, as missões... Ixi... É, com os trajetores, mano. É, doido. Não sei, cara. Tá deslizando, mano. Mas, sim. Curuzes, cara. Que doideira, mano. Esse lugar aqui, cara. Ele parece ser mais gostoso do que fazer as missões aqui, porque não é lá, cara. Porque não é lá. Vamos lá. Deixa eu chamar caca, homem-aranha, Michel Tsung, mano. É, é, nós, cara. Vamos pegar aqui o meu adeus aqui, pra passar aqui, pra ter um pedido de um lado. Vamos pegar aqui no Jibis Pression, mano. Olha aí. Vamos dar uma olhada. Nos redores. Opa, tem uma faca, tá lindo, mano. Nossa senhora, a gente vai dar, mano, toda coisa que vai fazer aqui. Cara, eu notei. Tá, é só isso aqui. Daí, de repente, essas três, três torrentezinhas, só é, a princípio é, é só essas torrezinhas, hein. Tá aí, galera, ó. O mapinha descoberto. Cara, eu gostei daquele negócio ali. Vamos ali dar uma, dar uma desoiada ali naquela. Deixa eu torar por aqui. E entrar aqui. É uma fábrica, né, um porto. E eu vou ali, galera. Vamos dar um pulo lá, pra nós já tirar a terra ali, ver o que que é isso aí. Olha aí, mano, bicho velho. Aqui o gelo é, não é tão gelado, igual, não é espesso, olha. Olha, eu tô vendo o rato. Tô errado aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que eu vou fazer o outro mesmo. Olha, só que eu vou fazer o outro mesmo. Eita Não Olha lá, mano Que doido Vai Nossa, mano Deixa eu voltar aqui Nossa, cara Eu enterrei a cara Não, faz isso não, mano Olha aí, cara E se eu pegar aqui embaixo Cruzes, mano Fiquei com o narizão Ali, ó Vou pegar ali, ó Agora ferrou mesmo Não tem Não tem nem um ponto, mano Agora ele vai sair, ó Cruzes, mano Fiz um buraco no chão, cara Olha lá, mano Vai tombar Vai tombar agora, ó Se ele tombar Quer que é pra tombar? Tumbei Mano, isso é possível? Sem pontos de fixação Nada, meus amigos Você tá doido, mano Vai seguir Ah, cara Que azar, mano Nós vamos ter que ficar por aqui, galera Não vai ter jeito não, hein Infelizmente Deu essa trinta Eu acho que só eu consegui Essa proeza aí, mano Galera, muito obrigado Por acompanhar o vídeo de hoje Descobrir uma península de cola E vamos Que vamos rufar o pau aí Começar as missões aí E ver o que vai dar Muito obrigado E até a próxima Fui